Mas quando eu me lembro do dia do concurso e do resultado, nesse mesmo dia, que eu posso dizer que foi um dos grandes momentos da minha vida, que foi um divisor ali de águas, total, aconteceu a notícia mais triste da minha vida, que foi a morte do meu pai. No mesmo dia do concurso? No mesmo dia. Eu, quando cheguei no hotel, o concurso do Miss Brasil foi na cidade de... Tatuí, Tui... Tietê, né? Tietê, Tietê. Tietê, Tietê, Tietê. Você tinha que me falar, velho. Tietê. Nessa época, gente, era só telefone fixo e orelhão, ninguém tinha celular. Eu me lembro de ter chegado no hotel do concurso, aquela vibração toda, o concurso foi no sábado à noite, no domingo, nós faríamos aquele evento com as missas na cidade e tal. E aí tinha um recado da minha família para eu entrar em contato com eles. E aí eu liguei e falei, tudo bem, tio, fiquei em segundo lugar e tal. Ele falou assim, olha, vocês precisam voltar, porque o seu pai faleceu. E o enterro vai ser amanhã. Então foi aquele choque de chegar toda efusiva, você nem sabe direito o que está acontecendo, e aí você recebe uma notícia dessa e fala, eu não pude me despedir? Eu não pude... conversar, né? Então foi um momento assim bem... delicado. E aí no domingo, eu saí então de Tietê cedinho, não pude participar ali das comemorações, e fui para a Pucarana, para o velório do papai. Então esse livro aqui, ele me... Este livro me faz, então, me traz a memória do meu pai, e eu tenho duas irmãs por parte de pai, e foi a Ana, uma das irmãs, que me deu. Então elas, com alguns bens dele, me passaram esse livro, e eu guardo com muito carinho do meu pai, que era muito estudioso. professor Brasil, né? Se tiver alguém do Paraná, gente, tivesse tido esse vídeo, me conta, tá? Porque, como eu não convivi muito com ele, Lu, eu gosto muito de saber histórias. Ele trabalhou no banco, e aí, às vezes, algumas pessoas falam assim, ah, ele trabalhava com crédito para agricultores, né? Ele escreveu um livro e tinha o hábito de muita leitura, então guardo aqui essa obra do Castro Alves, que eu não li, tá, gente? Eu não li, mas guardo com carinho. É uma memória dele. Poxa, que coisa, né, Isabela? Então, é curioso a gente ver nessas recordações, como a vida tem dessas coisas, né? Que coincidência! Um dia terrível, né? Num dia que seria um dia de alegria, de comemoração, de festa, você fora de São Paulo, participando de um baita de um concurso, você que vinha de um sítio, imagina? De repente, ter um balde de água fria como esse, terrível, a perda do pai, e adolescente, né? Duro, né? Perder um pai, adolescente, ou uma mãe, enfim, muito complicado, né? É, mas, Lu, espiritualizada e espírita como sou, eu te digo que, de fato, a gente não escolhe o momento das coisas, sabe? Então, aconteceu o que tinha que acontecer. Só que o detalhe também dessa história é que ele não queria que eu tivesse participado do Miss Brasil. Ah, mas... Tipo novela, né? Agora eu tô trazendo, assim, agora capítulos de novela, né? Eu me lembro que quando eu falei assim, pai, eu vou para São Paulo participar do Miss Brasil, ele não ficou feliz. Eu falei, mas eu não quero que você siga para essas coisas de beleza, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Você precisa fazer administração, economia? Olha, para finalizar, tá? Acho que muitas pessoas podem se identificar com essa história. Eu me lembro de estar na TV Globo, fazendo alguma coisa que me deu muito orgulho. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, acho que o papai está orgulhoso do que eu fiz, porque foi aquele concurso que me colocou em caminhos que me levaram para o jornalismo. Como antes do concurso ele não tinha ficado muito feliz com a ideia, e ele acabou partindo no dia do concurso, eu não pude falar do resultado e tudo mais. E aí roda a fita, né? Foi este evento que me fez sair do Paraná para São Paulo e foram os caminhos surgindo que me levaram para o jornalismo, para o hard news. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.